Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje, gente, eu vim aqui no pé de maracujá. Já tem três maracujá madura e eu vim pegar aqui. Aí eu vou mostrar para vocês, pegando aqui os maracujá. Esse pézinho a gente plantou não tem nem seis meses, gente. E está bem bonito ele. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, né, como que está lindo ele. Já está tudo amarelinho, pessoal. Não tem coisa melhor, né, a gente colher as coisas que a gente planta, né? Porque sabe que não tem veneno, né, gente? É tudo natural, orgânico. Então, gente, eu vou virar a câmera aqui para vocês verem como que está amarelinho. Já vai deixando aí aquele like, pessoal. Comenta aí no vídeo. Compartilhe, né? E olha, gente, que tarde linda que está, olha. Olha. Está lindo, lindo, gente. O céu está lindo, maravilhoso. Vou virar aqui a câmera. Olha. Olha. Olha, gente. Olha como está amarelinho, olha. Está bom de colher. Eu vou estar colhendo ele. Esse aqui até já caiu, ó. Aquele dali também caiu. Eu vou estar pegando, né? Já vai dar um suco da hora. Olha, ele botou pouco, né, gente? É a primeira, é a primeira, é... Primeira vez que ele bota. Tem esse aqui, ó. Mas é só dar uma chuvada aí que ele vai florar. Tem outro aqui, ó. Bem aqui no meio. Ali, ó. Está vendo? E já está botando os botões de flor, já, ó. Já está com florzinha para abrir. É só dar uma chuvada aqui e ele vai botar bastante. Olha aqui a flor, como está. E é cheirosa, viu, gente? A flor do maracujá. Então, pessoal, é isso aí. E daqui a pouco a gente vai ali tirar uma jaca, né? Para estar comendo. Porque está uma delícia aquela jaca dura, pessoal. Aí eu vou mostrar para vocês. Olha aí, pessoal. Como tirar a jaca aqui, ó. A Rita está tirando a jaca para nós cortar. Daqui a pouco está tudo madurinho, olha. Olha, gente. Isso aqui é a jaca dura, ó. Está bem madurinha ela. Olha aqui, Miguel. Olha aí, Miguel. Olha aí. Olha aqui, gente. Sai daí, Miguel, para a jaca não cair em cima de tu. Sai de baixo. Olha lá. Eita, gota ia cair em cima dela. Eu ia bem passar para... Eu ia passar bem para lá, a jaca ia cair em cima dela. Tita, por que tu não trouxe uma vasilha para cortar e tirar e botar na vasilha? Para pôr na geladeira eu esqueci. Está quente, hein? Tá. Eu vou porque eu não vou comer essa jaca tudo. Sim. Aí corta e põe na geladeira. Olha aí, a jaca... Jaca. Olha a jaca. A jaca dura. Jaca dura é uma delícia. Olha aí. Na bode. Olha aí, na bode. Olha como está, gente. Está amarelinho, olha que doce. Vou dormir as canelas todas agora. O ruim é o grudir para tirar. Ixi. Minha vida. Deu o quê? Deu. 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 Tchau.